E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Tô muito ansiosa pra esse vídeo, aliás, pra todos, separei vários aqui, meu filho, que eu tô ansiosa, pra todos, estamos no canal The Box e saiu aí o 5, temos aí, Ryu, The Runner, mantém o pique, Rafa Moreira, Sidoka e Brocacito, The Box Medley 5, tem 3 minutos e 11, passaram o botão, e vamos conferir, não ouvi nada, não ouvi prévia, não ouvi nada de nada de nada, eu vim aqui ouvir com você e só vamos. E, Play! Oi? Yeah, let's go! Yeah, é o Corredor, de Amandinella, forte pareço um atacante belga, ponto pra guerra tipo Marighella, deixou minha puta só de fã de belga, ou Golden Boy, me chamo de perna, não quero flash que eu tô com vergonha, mandou maconha pra mente componha, Você falou que é o melhor, suponha, então você não devia tá aqui, vive comigo, ela pensa que é sonho, todos meus haters parecem com iônio, quer uma bala, ela pode que eu ponha, mas não quero flash, tô com vergonha. Quando cê é branco é tudo mais fácil, cê tem tudo ao seu alcance, preto tem que ser duas vezes melhor, eu sou humano, eu me garanto, sigo meu sonho, vou juntar um troco, pra tirar meu pessoal do sufoco, é, claro que eu já tô contando, isso não é roleta, é o time dos monstros. Não faço tudo certo, eu não sou exemplo, tudo que eu faço é atrás do dinheiro, mas sua rima sobre sua maconha já não me completa, faz algum tempo, é o vírus moderno e leva de mente, é o meu grau, nem todos entendem, pego a visão que daqui pra frente, é só areiada mesmo pra frente. É a direção da evolução, eu também curto verde, tô dentro da caixa, pensando fora, eu tô questionando mesmo, quero ver minha geração roncando, yeah, eu quero ser rico, vou colocar os pretos no topo de novo. Mano, mano, eu tô muito elegante, ela só quer dar pra tá ficante, mano, mano, eu tô bem melhor que antes, muito, ele é muito, ele é muito elegante, mano, eu tô muito elegante, ela só quer dar pra tá ficante, mano, eu tô muito elegante, A minha cadeira é um amigo da onça, separa minha parte, uma lote, ela conta, eu guardo no bolso, compra um jato, eu lacro o voo, tem vítima, eu tenho hit de novo, com o meu cara pra arrimar, olha pra esse time, muitos e muitos bilhões de stream, poucos segundos que não tem fique, fica a dica de cá tem crime, ok vai, mano, eu tô muito elegante, yeah, ela só quer dar pra tá ficante, yeah, mano, eu tô bem melhor que antes, muito, ele é muito, ele é muito, ele é muito elegante, yeah, mano, eu tô muito elegante, yeah, ela só quer dar pra tá ficante, yeah, mano, eu tô bem melhor que antes, Igual até box, minha maconha é verde, empurro nela, ela fica com sede, bato bandido dentro da merced, minha quadrilha vem de igual a rede, joga esse rabo em cima da minha, garoto eu vou te comprar um monte de carro, joga o produto em cima da balança, infelizmente eu vou vender mais caro, nego seus números não me importa, só quero dígitos na minha conta, tanta maconha que deixa ela toda, mina eu vou deixar sua perna bomba, dentro do bairro tô movimentado, meu maior medo é ser um quebrado, rei ter fudido falando meu nome, Comprei meu carro, tava entediado, dentro do bolso eu mantenho esses placos, e dentro dela eu fico apertado, a brezica o cheiro é impugnado, vou te poner dentro do vidro aquário, forte pareça um atacante belga, ponto pra guerra tipo marighella, deixou minha puta só de fã de beauty, o golden boy me chama de perna, forte pareça um atacante belga, ponto pra guerra tipo marighella, deixou minha puta só de fã de beauty, o golden boy me chama de perna, So, siamo easy, ia, o b 코, falei, nesse refrão ai também, parte dele também, life Acabou, isso foi muito rápido, tinha que ter mais tempo, gostei muito velho, eu achei que a parte todo muito boa, tô muito surpresa que eu entendi absolutamente tudo que o Sidoca falou, geralmente eu não entendo, porque é difícil Achei que o Rafa Moreira Queridos Destruiu A mudança de flow, a mudança de voz Nossa, muito deslizou Uma sensação de desliz Muito tranquilo, muito foda O Ryu quebrou também Não tem condição Na parte do brocacito Ficou muito legal ali O Ryu fazendo as dobras pra ele Gostei também E o Sidoka, solto como sempre Ele é diferente, a maneira dele cantar As vozinhas que ele faz Repito, fiquei surpreso que eu entendi tudo o que ele falou Mas eu adoro, eu acho que a maneira que ele canta Dá um up pra música Porque ele é muito divertido Muito solto Gostei bastante da parte de todo mundo O beat é nojento, absurdo Como todos aí do The Box Se você não conhece, o que eu duvido muito Tem outros, né Esse aqui é o quinto, então tem outros Tem reação aí no canal Eu não sei qual é o meu favorito, mas assim O verso do A Carrasta E do Yang que vi no The Box Acho que foi o 2 Aqui, tá aparecendo aqui do lado O 2 Pra mim aqueles dois versos ali Não tem condição, eu não supero Meu Deus, meu cabelo também parece que não quer entrar no acordo O link vai estar aí na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Vão falar que não tem vivência e não pode cantar Da tua vivência de apartamento do celular A era da informação, mais burra que vi Da reclamação e aclamação de falsos heróis eu vi Talento indo pro ralo, por que não vendi? Onde o falso é idolatrado, são resfix A briga do mais macho Um cenário cansado Pensamento prensado Vindo por 10 quadrados Conteúdo inspirado Não aguenta um dia no meu corre Você não é cria, você é criado Vocês gostam de rima clichê? De ver bunda e desmerecer? Todo mundo cantando igual Vestindo igual Assim cê quer ser? Falta disciplina e sobra atitude É ruim de rima, grande deslumbro É uma mentira e cês acudem A imperfeição hoje é uma virtude Eu renasci das cinzas e trago Grandes gentilezas Faço com verdade e não pra encher minha carteira Corro independente Vou aqui quebrando as fronteiras Sou mulher no rap e respiro por a resistência Sou infantaria na linha de frente Na guerra da vida eu chamei no pente Uma aquariana literalmente